O Banco Central autorizou hoje a criação de uma linha especial de crédito e investimento para agricultores familiares, produtores rurais e empresários que tiveram perdas por causa das enchentes e enxurradas na região norte. Para pegar os empréstimos, o município deve ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pelo Ministério da Integração Nacional.